Galera, hoje é a parte que se expõe lá no barraco. Olha que mostra que não tinha tudo escadamento, né? Não, não, não é? Não há mais tudo, né? isso bible b Vamos lá Então, se eu já volto tudo de mim, eu vou até aqui para cima. Agora eu vou fazer o quadrado todo só dos cantinhos aqui do lado do bachete, que acabou de colocar aqui para liberar. Aqui no fundo eu vejo o canicinho da fosse meia, pedra do pedreiro. Então eu vou fazer o quadrado. Então eu vou fazer o quadrado.